Este lugar é como uma lembrança de um sonho. Foi no mês de dezembro, dias de felicidade e os cavalos na tempestade. São imagens a dançar que eu posso recordar. Dias de felicidade. E os cavalos na tempestade são imagens a dançar que eu posso recordar. Muito tempo passou e o fulgor da lareira na memória ficou. Disso eu sempre me lembro e a canção de alguém foi no mês de dezembro. Tchau. 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 Tchau.